Canta essa daqui comigo fazendo a voz principal aguda, beleza? Um, dois, três, quatro... Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo cuspirá a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar